Secretário, aqui é a abertura da nova temporada da Corrida do Circuito Popular de Rua. A expectativa qual é? E com chave de ouro, qual é o diferencial dessa corrida de hoje? Muito bem. Lançando hoje o nosso Circuito Popular de Corrida de Rua 2014, fizemos em 2013, e foi uma das ações de maior destaque, maior sucesso nas carreterias municipal de esporte e lazer. Então nada mais justo que em 2014 o Circuito voltasse ainda com mais força. O prefeito Rui Palmeiras determinou que a gente ampliasse o Circuito, ampliasse o número de etapas de participantes para poder beneficiar mais bairros e mais atletas de Maceió. E estamos hoje com muita alegria fazendo a primeira etapa aqui no bairro do Farol, na Avenida Fernandes Lima. Centenas de corredores aqui presentes nessa manhã de domingo. E vamos fazer uma bela festa, não tenho dúvida. O Circuito esse ano tem como tema a sustentabilidade, que é justamente o esporte e o meio ambiente caminhando juntos. E durante todo o ano nós vamos fazer essa aliança, levando o esporte nos bairros e também a questão da consciência de ação ambiental, estimulando a prática da reciclagem, o uso racional da energia, o uso racional da água e que já começa no ato da inscrição. Nenhum atleta paga nada para correr no Circuito Popular de Corrida de Rua. É o único evento de corrida da Sala de Maceió que é totalmente gratuito. O que a gente só pede ou sugere é que cada atleta faça uma doação de no mínimo duas garrafas PET, que aí serão destinadas a uma finalização adequada à reciclagem. E isso aí a gente está vendo que os atletas estão aderindo, eles vieram, contribuíram. E não tenho dúvidas que vai ser assim durante todo o ano de 2014. Eu queria parabenizar a CEMEL, a Secretaria do Esporte Lazer, através do secretário Pedro Vilela. Está de parabéns. Parabéns. Já é um sucesso. O ano passado foi fantástico. E esse ano a primeira corrida de rua já mostra a quantidade de pessoas que estão aqui, a quantidade de corredores. Realmente interessante para o município. Interessante botar o povo para correr, para se divertir. Isso aqui está de parabéns para o secretário Pedro Vilela, o prefeito Rui Palmeira. E a gente vem aqui prestigiar. Nessa primeira eu não pude correr porque eu estou gripado, mas na segunda eu estou aqui correndo com todos eles. É importante essa iniciação da prefeitura. No esporte porque incentiva as pessoas a praticar corrida, outros esportes e obter uma boa saúde. Esse percurso não é fácil para fazer marca de tempo. Mas hoje como choveu ficou melhor. Mas a dificuldade só é a primeira parte. Mas depois do retorno é bom porque só é descendo. Eu acho muito importante porque você sabe que o esporte é saúde. Eu vejo assim, pelo menos eu com 67 anos, que está aqui no meio dessa juventude. Para mim é uma grande alegria. Isso incentiva muito tanto aos jovens como às pessoas mais idosas que não devem ficar parados. Isso é muito importante. É uma corrida muito importante. Eu espero que cada vez o número de corredores venha a aumentar.